Olá, eu sou Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e você está no Viajando pela Arte e pela História Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dança, bora lá! A origem da dança é bem antiga e presente em quase todas as civilizações antigas A dança, junto com o teatro e a música, faz parte do tripé das artes cênicas da antiguidade Ela é caracterizada pelos movimentos do corpo, de forma estabelecida como nas coreografias Ou com movimentos improvisados na dança livre Os passos são ritmados ao som e ao compasso da música, envolvendo e expressando os sentimentos proporcionados por ela A dança também pode ser vista como manifestação artística, divertimento ou cerimônia em ambientes onde existe esse propósito Ela foi desenvolvida durante toda a Idade Antiga Nos Jogos Olímpicos eram fundamentais as coreografias para a realização da abertura e encerramento das festividades Após o Renascimento, a dança apresentou um enorme avanço, o caráter teatral Surgindo, assim, o sapateado e o balé Somente no século XIX que surgiram as danças em pares, tais como valsa, tango e polca Mas sofreram resistência dos mais conservadores da época Hoje, incorporando elementos culturais de diversos lugares, a dança fez surgir novos estilos O Dia Internacional da Dança é comemorado no dia 29 de abril Bem, eu acho que praticamente todo mundo gosta de dançar Eu amo dançar, gosto de dançar vários estilos, gosto de ter a música entrando pelo nosso ser e fazendo com que o corpo se movimente no seu ritmo É muito gostoso, é muito legal e traz uma leveza muito grande Obrigada por você estar aqui Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais Porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história Tchau, tchau